E aí, pessoal, a meia-culpa de Romildo Boulzã. Tem muita coisa pra gente discutir em cima exatamente das palavras do presidente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes, fique com esse recado que é pra você que está precisando de renda extra, que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa? Só é necessário um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando e Home Office ensina esse passo a passo profissional com uma equipe lá que pode lhe ajudar se você não tem experiência. E pra comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Clique agora no link da descrição do vídeo e garanta sua vaga promocional pra começar a trabalhar hoje mesmo. O presidente Romildo Boulzã deu uma longa entrevista no programa Pito Final da Rádio Bandeirantes nesta quinta-feira. E eu separei pra vocês uma série de pontos que revelam um pouco de todos os bastidores e também com posições fortes. Fala de Michael, fala de onde a coisa desandou, fala também das torcidas organizadas. Enfim, vamos tratar ponto a ponto sobre essa questão porque tem muita coisa interessante pra gente discutir. Sobre as torcidas, sobre aquela selvageria ocorrida lá no CT, o que disse o presidente e o que pensa o presidente. Estamos nos processos de investigação, disse o presidente. O Grêmio está fazendo suas investigações. Há quatro pessoas presas. Cada um foi qualificado e indiciado em oito delitos. Agora, o Grêmio já tem as imagens. Está fazendo a identificação e preparando as documentações. Faremos as denúncias junto ao juizado e Ministério Público do Torcedor. Notícia essa, o Ministério Público já pediu a suspensão da torcida geral do Grêmio. O Ministério Público já antecipando a isso também. Ou seja, o movimento é todo no sentido de punir os infratores daquele episódio que a gente já falou bastante, principalmente ontem. É importante que a gente coloque isso. O presidente fez aí sim um juízo de valor sobre isso. Tenho pra mim que esse tipo de situação, por mais dura e de vandalismo que foi, vai unificar. O presidente quer, e eu acho que esse é o trabalho interno agora, tentar reverter. Tentar trazer pra dentro do grupo de jogadores um objeto motivador. Tu criar esse episódio pra unir o grupo, pra a partir daí tentar sair mais forte dessa, que foi de fato a principal questão e a mais constrangedora questão envolvendo o Grêmio nos últimos tempos. E aí começaram as perguntas pontuais. Olha que interessante. Sobre Michael. O Michael não estava contaminando o vestiário. A pergunta foi se ele tinha algum tipo de dificuldade de relacionamento. Mas olha o que ele diz. O Michael tem um estilo próprio. Sendo liderança e uma pessoa que nunca deixou de falar. O Michael sempre foi respeitado e eu respeito ele pela franqueza dos relacionamentos que ele sempre teve. Fica evidente que isso indica algum tipo de, neste momento, de algum tipo de conflito. Ele é franco, mas ele disse. E aí resta saber até que ponto isso foi determinante ou não pra saída, ou se alguém achou que foi injusto alguma dessas críticas. Sobre uma pergunta que todo mundo quer saber, aonde desandou. Porque o Grêmio tinha um trabalho, o Grêmio foi campeão gaúcho. Aonde desandou? Aonde a coisa piorou? Olha o que disse o presidente. Aquele surto de Covid deu uma desmobilizada no elenco. Porque nós não conseguimos mais vencer no brasileiro. A gente vinha de uma fase boa e depois do gauchão, aquilo fragilizou o elenco. Porque perdemos treinador, preparador físico e jogadores. Dali pra frente começou a acontecer o resultado de campo de uma maneira não satisfatória. Creio que o marco desta queda é o Covid. Interessante, né? Lembrando que o surto de Covid se dá na festa do campeonato gaúcho, quando o Grêmio venceu o Internacional, empatou no caso na Arena, e sagrou esse campeão gaúcho. Foi ali que se tem a ideia que todo aquilo, foram 19 ao mesmo tempo, e o presidente acredita que esse seja o ponto principal dessa questão. Acho interessante a avaliação do presidente. O Marcos Herrmann também já tinha falado nesta linha. Sobre a liderança do Rafinha, olha que interessante. Tenho certeza absoluta que ele é um líder positivo. Vendo ele treinar, ele treina como joga. Ele grita, reage e sempre busca a vitória. Percebo situações de muita interação. O que acho que seja um grande exemplo de liderança. O presidente, olha, elogiou muito a liderança e o Rafinha, porque na verdade ele virou o capitão do time, né? Na falta do Jeromel e na falta do Michael, o capitão é Rafinha. Sobre a sua parcela de culpa, olha que interessante. Se a Juboa fez uma pergunta dizendo de quem é a culpa. Olha o que disse o presidente. Minha parcela de culpa é de 100%. Quando uma empresa quebra, a culpa é sempre de quem comanda. Ou seja, trouxe pra ele a responsabilidade do fracasso do Grêmio. A gente sabe que não é só ele. Mas ele colocou pra ele e eu achei muito interessante. Sobre Renato e também na linha das responsabilidades, olha que interessante. O Renato sim era um comandante que tinha poder de decisão e uma palavra importantíssima nas avaliações. Como todas as decisões que há sobre contratações, elas passam por treinador e comissão técnica. O Renato teve sim essa situação de liderança e comando, porém sempre compartilhado. Ele pega a culpa pra ele, mas ele de alguma forma também diz, olha, me pediam. E é evidente, né? É evidente e esse é um ponto. Mas ele tira do corpo, do colo do Renato qualquer tipo de responsabilidade sobre o fracasso. Só diz que aquelas decisões, daquelas dos posicionamentos, sobretudo das contratações, era sim algo que era compartilhado por aí. E aí chega o jogo do Ceará e ele diz, o jogo contra o Ceará é um campeonato mundial. É uma decisão de Copa do Mundo. Pra nós será uma guerra. Adiantando, o Grêmio vai fazer tudo isso e hoje a informação é que o Grêmio inclusive antecipa a concentração pro enfrentamento contra o Ceará. O começo do segundo turno é vida nova e novo ciclo. E é isso que iremos colocar na cabeça de todos. Recomeçamos do zero. Pra nós o campeonato verdadeiramente está começando agora. Mesmo que ele, em determinado momento, ele fale da questão envolvendo o time, quando ele diz que o Grêmio tem um sistema bem equacionado do ponto de vista defensivo, mas soltam situações de finalização, concluir transição, que resolve as vitórias. Vindo às vitórias o ambiente vai ficar bom, renovado, oxigenado e é capaz de buscar novamente a confiança. O presidente entrega pro resultado a chance do Grêmio de tentar sair dessa situação. Eu gostei demais da entrevista do presidente pra Bandeirantes. Demais. Acho que essa é uma situação, de fato, complicada pro presidente. Ele tá passando por um momento de pressão pura, pressão difícil de analisar, de entender. Só que ele não perdeu o tempo, ele saiu a conversar. Conversou com a Rádio Gaúcha, conversou com a Rádio Grenal, conversou com a Rádio Bandeirantes. Se colocou à disposição do torcedor. Agora que vem a questão da torcida no estádio, é preciso também que o torcedor entenda. Hoje a discussão era, será que o torcedor vai vaiar? Não vai. Esse torcedor que tá lá é um torcedor que vai ser escolhido praticamente pra ir. Não pelo Grêmio, mas o torcedor vai se sentir escolhido. O torcedor vai sentir a sua necessidade de tá abraçado ao Grêmio, abraçado às coisas e dificilmente vai criar algum tipo de conflito. Sobretudo em razão do que aconteceu ontem. Esse é o torcedor que vai tá lá e o presidente tem consciência disso. Me parece que esse é um ponto. O presidente não falou nisso. Mas acho que o torcedor é, sim, um dos principais reforços que o Grêmio tem pra esse segundo turno. Nós vamos ainda, com certeza até o domingo, saber o que o Grêmio pensa em matéria de time. A gente sabe das construções do Filipão, mas em matéria de time, o que o Grêmio pensa? Me parece que a partir daí é que a gente vai ter um entendimento de onde o Grêmio quer ir. O jogo com o Ceará. E eu fico pra terminar esse vídeo com essa frase. Olha que interessante. O jogo contra o Ceará é um campeonato mundial. É uma decisão de Copa do Mundo. César, Cidade Dia, falando de Grêmio aqui no YouTube. Então é um campeonato mundial. E aí ow